Você tá de brincadeira, minha câmera? Eu tô cansada de falar. Vem, vem pertinho. Você tava... Corta. Você tava gravando. Olá, bem-vindos ao meu canal. Câmera, pelo amor de Deus, me foca aqui. Aqui é tudo pertinho, juntinho com as minhas amigas. Pertinho, câmera. Agora sim eu vou começar. Tudo bem, gente, com vocês? Como vocês sabem, como vocês leram, se vocês estão aqui, hoje o meu vídeo é limpando uma cozinha. Então, ao mesmo tempo que eu vou limpar, eu vou dar dicas reais o que se faz em uma cozinha. Porque eu tenho recebido bastante perguntas sobre isso. Esse vídeo especial eu quero dedicar à minha amiga Rose, que é uma fofa, que fala Rose, não desanima. Assista esse vídeo que você vai conseguir. Então, vamos começar, porque eu falo mais com a amiga do leite. Então, vamos lá. O que é importante eu mostrar pra vocês? Número 1, luvas. Lembrando que é luva separada. A luva que eu vou limpar a casa, o banheiro, é diferente. A luva da cozinha é outra. Os acessórios, os utensílios que a gente vai limpar a cozinha são só da cozinha. Então, o que é que eu vou... Vocês sabem que eu sou prática. Álcool, como sempre. Detergente. Pê. Hashtag Pê. Me acha, me patrocínia. Sif, 2, sif, porque se tá acabando eu não fico sem, maravilhoso. Paninhos limpinhos, aqueles, né, que era pano de prato, agora não é mais, de preferência. Tudo branquinho, limpinho, separadinhos. Então, vamos lá começar. Por onde ela se fala, Maria? Por onde eu começo? Por onde eu começo? De cima pra baixo. Aí, hoje, o que é que eu vou começar? Eu vou começar limpando os armários em cima. Aí, eu já aproveito, já limpo ali os cantinhos dos... Ai, azulejo. Eu vou pegar a escada. Outra coisa super importante. Meus vídeos são praticamente corte zero. Porque é a realidade e é pra minhas amigas iniciantes. Então, lá em cima, é outro paninho separado, porque eu vou ver esse temposinho. Tá? Vem comigo, eu não sei se... Ai, minha câmera. Como que você vai mostrar lá em cima? Eu acho que eu vou trazer você comigo, porque as meninas precisam ver. Ah. Vem, me empresta. Ó, eu trouxe vocês aqui comigo. Ó, tá vendo em cima do armário? Ó, paninho. Você vê que é uma casa limpa, não é encardida. Bom pra gente. Ó. Então, como aqui... É... Eu tô com uma mão só, eu vou limpar esse pedacinho pra vocês verem. E depois a câmera vai mostrar lá de baixo, tá? Porque... É... Vou ficar com dificuldade, tá? Ó, então, eu tô limpando esse pedacinho aqui, porque ó, como é grande. E aí não vai dar pra eu limpar bem com uma mão só. Mas aí vocês já sabem, ó. Limpou aqui em cima. Depois você vai pegar um pano com álcool. Vai passar nos azulejos, tá vendo? Que vocês vão me ver lá de baixo. Lembrando que aqui é realidade. E tudo de pertinho pra vocês aprenderem. Ó, então é isso. Vocês sabem que comigo não tem segredo. Pra limpar aqui em cima, no armário, gotinha de detergente. E aí você vai limpando. Obrigada. 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 Já limpei os armários em cima, um pedaço do azulejo, e agora eu vou limpando aqui. Como esse azulejo é limpo, é só pra gente manter, só o quinho já é suficiente. Obrigada. 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 Vem aqui comigo, câmera. Olha, tô suando mais que cuscuz. Vocês viram, já estamos, eu acho, na metade, não sei do vídeo. Aqui tá ficando longo, porque é realidade. Só falta, tipo, esse pedacinho aqui, ó Eu acho que eu nem vou mostrar pra não ficar muito longo, cansativo Mas vocês viram, não tem segredo Eu comecei limpando os armários por cima Limpei os azulejos Depois dos azulejos, a gente já vai voltar pra parte externa dos armários, tá? Eu quero dar uma dica super importante que é o pulo do gato Hoje os armários Vem aqui minha câmera, bem pertinho A maioria são pretos E armários pretos, ao mesmo tempo que ela é fácil de limpar Ele é difícil se você não sabe limpar Porque dependendo do produto, você não pode passar Então o produto tópico número 1 que você vai precisar Paninho limpo, gotinha de detergente Porque ele vai tirar aquelas gorduras de mão de criança de todo mundo E não vai ficar com pelinho Então, ó, você vai passar detergente Tipo, uma gotinha de nada, como vocês já sabem Que ele é desengordurante Não passa nem outro tipo de produto Porque ele mancha Veja, o veja é bom pra outras utilidades Mas pra armário assim não Se for necessário, você passa um paninho pra enxaguar Mas aqui, como tá limpinho É uma gotinha de detergente Só pra tirar a gordura E você vai secando, ó Tá pertinho, câmera? Tá pertinho, câmera? Uma coisa que eu quero falar muito importante Vocês tão vendo como dá trabalho Esse trabalho de diarista Então, se a cliente quer que você limpe uma cozinha E limpe dentro dos armários Você vai ficar o dia inteiro Então é por isso que diarista não limpa dentro dos armários A não ser que ela te pague outra diária Ou ela fale Hoje não precisa você lavar os banheiros Me limpa dentro dos armários Aí é ok, entendeu? Então era isso E aí Vamos lá. Vamos lá. Vou ali lavar o paninho e já volto, tá, gente? Vamos lá. 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 Vem, minha câmera. Chegamos no microondas. Vamos lá. 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 Vamos ali. Vamos lá. A diarista é só com essa faxina pesada de hoje, que tira a gordura, afasta tudo, entendeu? Então, não fiquem se questionando. Micro-ondas limpo. Aí, você já vai limpando aqui em cima, mesmo esquema, não tem segredo. Se você conseguir afastar o micro-ondas, você afasta. Eu, pra falar a verdade pra vocês, morro de medo de me baixar. Morro. Eu limpo assim, não estou com muito medo. Apesar que essa casa aí é limpinha. Mas, mesmo assim, é bom. Lembrando de você deixar a casa do jeito que você achou, tá? Colocar tudo do jeito que o seu cliente gosta, do jeito que ele deixou. Ó, já tô aqui. Câmera, já sabe, né? Que eu vou te pedir bem pertinho. Muito bem. Aí, exemplo. Tem uma bandejinha dessa, você vai tirar tudo de dentro. Ela é limpinha, mas aí você passa o paninho, que é limpinho da cozinha. Lembrando que esse paninho é só da cozinha, então ele é limpinho. Só pra tirar pó. E lembrando de deixar tudo do jeito que o seu cliente deixou. Não vai querer mudar e colocar seu gosto de decoração, hein? Então, vamos lá. 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 Dá um like e se inscreve. Meninas, me ajudem, porque eu preciso abrir o dinheiro que abre as portas do mercado, padaria. Tá? Fora que já é uma academia, né? Eu tenho aqui morta. O sol tá pingando. Já tô aqui na geladeira, porque vocês viram, né? Os armários. Não precisa eu tá limpando inteiro. Só o pulo do gato. Vocês já pegaram. Então, é álcool. Vocês sabem que eu amo. Começa em cima. A geladeira, você pode passar sifre, álcool ou removedor. Hoje eu vou de álcool, tá? Chegamos na pia. Como vocês sabem, não tem segredo. O nosso queridinho sifre. O nosso queridinho. Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Além de amar, a gente tem que ter respeito pelo cliente. Ele tá te pagando por esse serviço. E assim ficou pronto. Meu toque final, que vocês sabem, é mania que eu tenho, mas dá aquele frescor, é, passa alto em tudo que eu limpo. Aproxima aqui, câmera, pra eu mostrar o detalhe aqui na pia, ó. Olha que diferente, diferença. Que qualidade é um acabamento. Faz toda a diferença você secar. Aqui a gente vai chegar, vai achar tudo limpinho, brilhando, tudo sequinho. Vocês sabem que aqui é padrão Maria Marias, né? Dá o like aí, faz esse negócio subir. Chegamos na reta final, nos vidros. Que você já sabe como que eu limpo. Então não precisa ficar dando tantas explicações. Não tem segredo, eu tô usando um paninho úmido com detergente. Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo. Aproveitando aqui que é de madeira, passar mostramóveis. Aproveitando que eu tô com paninho de mostramóveis, a gente limpa as portas. Aproveitando que eu tô com paninho de mostramóveis, a gente limpa as portas. Aproveitando que eu tô com paninho de mostramóveis. Aproveitando que eu tô com paninho de mostramóveis. Eu tô com paninho de mostramóveis. Vamos lá. Vamos lá. Com mesa, que não tem segredo, nosso velho sif. Vamos lá. Uma semana, vocês assistindo o vídeo, vai ser super comprido. Então, o que tem aqui no meu canal? No meu canal já tem vídeo limpando o quarto, banheiro limpo, banheiro sujo, escada, sala, antissala e cozinha. Praticamente não. Já tem uma casa, uma faxina de uma casa completa. Pra não ficar muito longo. Então, é isso. Quero me despedir, agradecer, dar o like, se inscreve. E eu já tô finalizando aqui. Eu só vou lavar o chão. Vocês já estão cansados de saber. Mas, claro, é sempre bom. É pras meninas novas. Eu vou lavar com sif, enxaguar e dar o meu toque final de álcool, que vocês sabem que é de lei. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.